Meus louvores ergo a Cristo, que na cruz por mim morreu, o desprezo suportando, salvação me concedeu. Cantarei que meu Mestre sobre a cruz me comprou, e por mim foi ferido, seu amor me resgatou. Lá na pátria, junto ao trono, bendirei seu grande amor. Serei o exemplo de humildade, viverei com zelo e ardor. Cantarei que meu Mestre sobre a cruz me comprou, e por mim foi ferido, seu amor me resgatou. Amém. 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 Amém.